Até a pé nós iremos para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos com o prêmio onde o prêmio estiver Até a pé nós iremos para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos com o prêmio onde o prêmio estiver Cinquenta anos de glória, dez imortal tricolor Os feitos da... E aí 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 E aí